A Turquia lançou uma grande ofensiva militar contra posições do grupo terrorista Estado Islâmico, posições extras na fronteira do país, da Turquia, com o norte da Síria. A ação militar teve apoio de aviões da coligação comandada pelos Estados Unidos. Vamos a Nova Iorque com Jorge Pontual. Pontual, boa noite. Este é um jogo para profissionais, Pontual. O presidente da Turquia acusava os Estados Unidos de ter favorecido o golpe, e, ao mesmo tempo, ele se aproxima com Vladimir Putin, o homem forte da Rússia, e agora volta numa ação militar coordenada, no mínimo, com os americanos. É duro, hein? Sim, William. No início do mês, Erdogan conseguiu de Putin a promessa de suspender as sanções da Turquia, que a Rússia impôs depois da derrubada de um bombardeiro russo na Síria por caças turcos. Hoje, Erdogan recebeu em Ankara o vice-presidente americano Joe Biden e fez as pazes com Washington, enquanto acontecia essa operação militar na Síria, que foi um sucesso, combatente do Estado Islâmico e expulso de uma cidade perto da fronteira com a Turquia. A ofensiva foi dos rebeldes sírios e teve apoio de tanques turcos e caças americanos. Biden fez tudo o que Erdogan queria. Ordenou que os rebeldes curdos da Síria, que são patrocinados pelos americanos, se afastem da fronteira turca. Essa é uma outra guerra paralela entre turcos e curdos, e Biden claramente tomou o lado de Erdogan. Biden ainda admitiu que é possível a extradição do líder religioso, Fethullah Gulen, que vive nos Estados Unidos e que Erdogan acusa de ser o cabeça do golpe fracassado de 15 de julho. Enfim, Erdogan está como o diabo gosta, forte como nunca internamente e reconciliado com as duas potências militares, Rússia e Estados Unidos, William. Muito obrigado, Pontual. Boa noite para você em Nova Iorque.